Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Ita, eu sou a Lola E eu sou o Ita E galera, fica atento que o meu canal de game já vai sair, hein? E no vídeo de hoje a gente vai tentar adivinhar Quem mandou um negócio pra gente, né mãe? Uma mensagem Uma mensagem Galera, eu já tentei falar tudo pro meu pai Eu já tentei chamele, chubané, churinita, chubará, churinoli E não é nenhum desses, galera Eu sei quem que é, galera Quem é? É o Pablo Não É o Pablo Não É o Pablo Não É o Pablo Não 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 Eu acho que eu sei quem que é Eu vou pôr pra vocês ouvir Eu acho que é a minha bisavó Não Ô mãe, então o que que é? Eu vou pôr, vocês tem que adivinhar pelo nome, tá bom? É alguém que não existe no nosso caminho? Peraí Ô galerinha, sabe o que que eu acho? Eu sei quem que é A mamãe, ela pôs alguém que é invisível Não, não é invisível Então o que que é? É o meu Bernardo É o meu bisavô? Vou pôr aqui pra vocês verem, pra vocês escutarem Ah, eu vou ver a fotinha Vou pôr pra vocês escutarem, tá bom? Tá bom Prontos? É tipo assim Vocês estão preparados? Sim De verdade? Sim Então vamos lá Vamos lá, escuta, presta atenção Oi, então Oi, Lu Um super beijo pra vocês Muito obrigada por acompanhar minhas redes sociais Tchau E parabéns pelos 20 mil inscritos Oi, então Oi, Lu Um super beijo pra vocês Muito obrigada por acompanhar minhas redes sociais Tchau E parabéns pelos 20 mil inscritos Oi, então Oi, Lu Um super beijo pra vocês Muito obrigada por acompanhar minhas redes sociais Tchau E parabéns pelos 20 mil inscritos E aí, gente? Oi, então Oi, Lu Um super beijo pra vocês Muito obrigada por acompanhar minhas redes sociais Oi, Maria Clara Oi, Maria Clara Oi Tá sem palavras Manda aqui, ó Oi Oi, Maria Clara Oi E aí E aí Fala aqui, ó No vídeo O que vocês acharam do vídeo? Tá muito legal O que vocês acharam do vídeo? E aí? E aí? Legal Maria Clara mandou mensagem pra vocês e parabenizou seus 20 mil inscritos Agradece os 20 mil inscritos Agradece os 20 mil inscritos Obrigado pelos 20 mil inscritos Tô te dando like e inscreve no canal Por favor, vamos, galera, crescer nosso canal Oi, Maria Clara Obrigada Como é que está você e o JP? Muito obrigada Oi, Maria Clara Como é que está você e o JP? Muito obrigado 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 Obrigado, foi tudo